Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran, eu sou a Nina e hoje nós estamos aqui para falar do aparelho da nossa Nininha Depois eu mostro aqui o aparelho Sim, Nininha tem 6 anos e está usando aparelho fixo Nós fizemos um vídeo aqui no canal mostrando no dia que ela foi lá na dentista, né, que ela colocou o aparelho Aconteceu tudo, gente, quando ela saiu do dentista, foi tomar um sorvete, quem sai do dentista, gente, acabou de colocar o aparelho fixo com resina e vai tomar sorvete Nossa Nininha Eu sou a mais gulosa da turma, eu sou a mais gulosa do condomínio Mais gulosa de tudo quanto é lugar que ela vai, gente Eu já não sou a gulosa da casa Né? Que é o pai E aí ela tomando sorvete, o que que aconteceu? A resina descolou, né, porque estava recente Mãe, eu faço o que eu faço, olha Aí você faz isso aí Olha, gente, eu estava comendo e aí eu senti um negócio durinho do sorvete Sentiu um negócio durinho Aí a resina E aí eu vi, peguei, eu disse pro papai O pai, é o quê? Ele disse É a resina, porque estava rosinha Ela achou que era gelado É, mas era por causa do sorvete Era resina E logo a seguir, a Nina tirou o aparelho que soltou Eles ainda estavam no shopping, voltaram lá na dentista E ela colou E tirou o aparelho de novo E aí foram pra casa E agora fazendo É, Nina toda feliz, gente, toda animada Mas quando foi comer, começou a chorar Começou a chorar Dizendo que não conseguia comer O aparelho estava incomodando, né? Batendo Batendo no dente Quando ela... Eu também batendo, mas eu batendo Não dá E quando ela comia E olha que foi um macarrãozinho Não foi nada duro Mas estava batendo Eu comi batata É Aí a Nina ficou incomodada E a gente falou Deve ser normal, né? Porque no primeiro dia você vai acostumar E no outro dia, de novo Aí nós passamos um WhatsApp pra dentista Ela falou que era normal Que depois acostumava Que é por conta da resina Fica um pouquinho alto Mas, pra acalmar a Nina A gente lixou Foi a dentista O Mau Mau levou a Nininha de novo Lá na dentista E ela lixou um pouquinho da resina, né? Pra poder... Não foi com uma lixa Não foi com lixa Não foi com lixa? Foi com uma borrachinha Com uma borrachinha? É Mas não doeu não, né? E aí, graças a Deus A minha vida que lixou De nada De assim, foi lá E aí, graças a Deus É... É... O problema Foi resolvido, né? Porque agora a Nininha Tá conseguindo comer Normalmente A Bel também tá com aparelho Também A Bel também tá com aparelho É... Fist, né? É, invisível E aí, gente A Nina tá uma semana Com o aparelho Pode mostrar pro pessoal, Nininha? É das princesas Isso da boca É do bocão É só abrir o bocão Ó, fica no céu da boca Tem a Ana e a Elza, gente Na bocinha da Nina Tá tranquilo, né, Nina? Sim, tá super Tá super tranquilo, gente Foi... Agora, segunda-feira Ela vai voltar no dentista Pra ativar, né? Pra ver que tá Porque... É, e pra ativar Porque a primeira semana É mais pra acostumar, né? Agora, na segunda semana Já vai ativar E vai ativando Cada vez mais Pra poder É... Sanar o problema A Nina tem mordida cruzada Foram feitos vários exames Sabe? Pra poder É... Avaliar o caso dela Direitinho Então foi um trabalho Assim na dentista Bem... Bem feito Bem legal Pra chegar à conclusão Que a Nininha Precisava usar o aparelho fixo E eu vi muitos comentários Falando Nossa, mas ela é tão pequena Pode usar com seis anos? Sim, gente A dentista falou Que tem até crianças Eu acho que é a partir de três anos E usa aparelho Então... É... A Nina tem seis anos Foi avaliada por uma dentista Fez exames E é necessário, sim Ela usar o aparelho E quanto antes começar a usar Melhor, né, gente? Porque... Como a Bel A Bel usou também novinha, sim Depois usou móvel Sim Primeiro foi o móvel Não fez muito efeito Depois ela usou o fixo Igual o da Nina É... E fez um efeito muito bom Em pouco tempo E os dentes da Bel São direitinhos Pouquíssimas Imperfeições Que agora Estão sendo consertadas Com o aparelho invisível Mas assim, gente É imperceptível, sabe? Só pra ficar perfeito mesmo Porque você olhando assim Nem parece que ela precisa usar o aparelho Porque começou a tratar Bem pequenininha Né, Nininha? É... E mãe, pode fazer uma coisa legal? O quê? A gente, você me deu Um carinho, né? Ok? E porque eu fui curador É, gente A Nininha foi super corajosa Ganhou um carimbo na dentista Ganhou uma tatuagem Só que a tatuagem não funcionou, gente Quando você for lá Você pede outro lado Ah, eu vou pedir outro E muita gente falando Nossa, a Nina com 6 anos Super corajosa Usando aparelho Eu com 11 Estou aqui chorando Porque soube que tem que usar Gente, é... No início pode incomodar um pouquinho Mas é... A melhor coisa que a pessoa pode fazer É cuidar dos dentes, né? Se você tem a oportunidade De tratar o quanto antes Você vai evitar problemas maiores Além de ficar com um sorriso super lindo Né, Nininha? E ela vai usar o de baixo também O de baixo é móvel Que tá aqui nessa caixinha Ó, vamos mostrar pro pessoal É rosa também Esse também tem glitter, Nininha? Tem? Mostra lá o pessoal de pertinho Ó, esse é o de baixo, né? E é móvel Só que a dentista falou Que se ela quisesse usar essa semana Podia Mas se não Eu não quero Não precisava pra ir se adaptando Com o de cima primeiro E esse parece que é só pra dormir Não tenho bem certeza Eu acho que assim Ela vai explicar melhor na segunda-feira E... Tem meu nome Ah, esse é o nome também? É o nome Nossa, eu acho pessoal O de cima não tem nome O de cima tem Não Tem Tem? Não sei Ó, tem o nome O de cima tem a Ana e a Elza, né? Mostrou? Não dá pra mostrar Ah, então tá E aí, depois a Nininha vai Depois agora, né? Segunda-feira, começar a se adaptar Com esse da parte interior também Eu vou tentar colocar Mas eu não consegui Eu não coloco É, mas tem que se esforçar um pouquinho, né? Claro, né gente? Mesmo invisível A Bel até ficou na primeira semana Assim É, meio decepcionada Porque ela sempre ouvia falar Que o invisível não dói nada Que é como se você nem tivesse com aparelho E na primeira semana Nos primeiros três dias Assim, principalmente Ela sentiu bastante dor Doeu bastante E ela ficou incomodada Ela falou, meu Deus Se eu soubesse Eu nem ia colocar isso Eu nem ia colocar Porque precisa de força Sim, aí depois Eu comparei com a Nina Ela faz segunda-feira na dentista E você conversa com a dentista E coloca o aparelho lá perto da dentista Que dá mais segurança Pra você ver que você consegue colocar Combinado, Nininha? Quer mostrar? Olha, essa é a caixinha Caixinha Eu sei Ah, me olhasse Isso E a Bel Ela foi iniciativa dela, né? Que ela quis usar esse agora Pra terminar de consertar o dente Só que como eu tava falando No início Ela ficou assim Decepcionada Ah, se eu soubesse que doía Eu nem ia lá Colocar Mas depois acostumou Agora ela troca toda semana E não senti nada, gente Oi? É, é assim É pra quê? Aí a dentista é lá Que vai te explicar Você pergunta tudo pra ela Eu falo sempre com a Nina Pra tirar todas as dúvidas Com a dentista, né? Porque explicando tudo direitinho A pessoa fica mais segura Quer embolhar aqui Mais confiante Pro aparelho respirar E conta pra gente Aqui nos comentários Se você já usou o aparelho Como foi a sua experiência? Quando que foi o tipo de aparelho? É, qual o tipo de aparelho? Isso foi móvel? Isso foi fixo? Se é isso invisível? Por quanto tempo você usou? Aqui em casa Eu acho que vou mostrar Dez meses É, dez meses Dez meses E o Mau Mau usou Depois de adulto Aparelho também Ele usou fixo Aquele das borrachinhas, né? É, que podia colocar colorida Só que ele colocava sempre transparente É, e eu acho que o Mau Mau usou O que? Uns dois anos Foi rápido, gente E alinhou o dente dele direitinho Tem gente que usa muito mais tempo, Nina Tem gente que usa dez anos Esse fixo, né? Esse das borrachinhas Eu já ouvi pessoas É, falando que usaram Durante muito tempo Cada caso é um caso, né, gente? Depende de cada caso Mãe É, depende do problema que tem no dente O que tem pra consertar E agora ele usa só a contenção Nos dentes inferiores, né? Eu acho que todo mundo que usa aparelho Depois tem que usar essa contenção Não sei, gente Direito, Mau Mau usa Eu uso o aparelho É, pro dente não voltar a entortar, né? E é isso Já vai nunca, né? É Então conta aqui pra mim nos comentários Qual foi a sua experiência Se você tá satisfeito aí Com o seu sorriso Se valeu a pena Oi Quero perguntar uma pergunta pra você O que? É, você usa o aparelho Com o que eu fiz Eu nunca usei aparelho Nunca usei, gente Nunca usei aparelho, não Que esse vídeo sirva aí De incentivo pra você Que tá com medo de usar aparelho Que tá Que tá adiando Nininha tem seis anos E tá aqui Super de boa, né, Nininha? Não é ruim Só que o primeiro dia Depois acostuma, né? É E depois vai ficar com o sorrisão como? Lindo Lindo Então foi isso Fiquem com Deus Um beijo e Tchau, tchau Papai, tchau Mamãe do céu Sempre 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 Sempre